Tem que ouvir muito bem, é agradável, porque não precisamos de microfones. E isso era um dos aspectos, era uma das grandes vantagens que se tinha lá em cima. Era o facto de ser um auditor grande, e é bom, mas faltava-nos sempre material de som. É sempre bom ter material de som para que toda a gente consiga ter a mesma perspectiva. Os da frente terem a mesma perspectiva que os lá atrás. E isso resolve-se com microfones para toda a gente, e colunas lá atrás de pôr, lá atrás de ouvir. Eu não tenho esse material. A primeira vez pedi a solicitar junto à atriz e ao senador, eles colaboraram muito bem. A segunda vez voltei a pedir, só que depois eles começaram a cortar o material, fizemos uma atração terrível. Os dois instrumentos de madeira se desafinarem com o calor do sol. Portanto, isto é isso aqui no lado. Pronto. Vamos preparar. Então, o primeiro tema que vamos te falar, chama-se Amazing Grace. É um tema britânico. Amazing Grace, Afonso. E, como é isso? Amazing Grace. É um tema britânico. Eu creio que o autor do poema... A segunda vez, não. Eu... A segunda vez, você vai fazer um tema... A segunda vez, você vai fazer um tema que... A segunda vez, você vai fazer um tema... Amém. 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 Eu não sei parar de chorar, não vou parar de chorar, eu não me canso de chorar, não sei parar de chorar. E Israe, eu não sei o que você está falando, não sei parar de chorar, não sei parar de chorar. E Israe, eu não sei o que você está falando, não sei parar de chorar, não sei parar de chorar. E Israe, eu não sei parar de chorar, não vou parar de chorar. Eu não me canso de chorar, não sei parar de chorar. Israe, eu não sei parar de chorar. Israe, eu não sei. 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 Israe. Israe, eu não sei. 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 Amém. 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 Ah, isto tu sabes fazer, não é, cara? Ok. Pronto. Então, todos parabéns. Uma grande salva-palmas para os professores. Então, os alunos da festa...